A Assembleia da República retirou o ponto sobre a eleição das Assembleias Distritais da agenda da próxima sessão plenária, uma matéria que constava da Ordem de Trabalhos divulgada antes, mas que está fora da versão final publicada no Boletim da República. Segundo fonte permanente citada pela Lusa, o assunto foi retirado numa das últimas etapas das reuniões da Comissão Permanente, depois de uma primeira versão da agenda ter sido divulgada em conferência de imprensa. Refere-se que a realização das primeiras eleições distritais agendadas para 2024 tem sido matéria de divergência entre o presidente da República, Filipe Nunes, e a oposição. O presidente da República, Filipe Nunes, defende uma reflexão sobre a viabilidade do escrutínio, enquanto a oposição, defende que as eleições resultam de um imperativo da Constituição da República e de um acordo político entre o Governo e a Resistência Nacional Moçambicana, RENAM, não havendo mais nada a discutir sobre o tema. Portanto, o tema era o 25º ponto da agenda da sétima sessão ordinária da Assembleia da República, que arranca no dia 22 de fevereiro. Entretanto, no rol das matérias publicadas no Boletim da República, o 25º ponto é relativo ao relatório de execução do Governo referente ao ano de 2022. O Parlamento não só retirou as eleições distritais da agenda da próxima sessão plenária, mas também o debate sobre o quadro institucional dos distritos, que também fazia parte da agenda divulgada inicialmente. Abertura 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 O que é isso?